Galera, saiu uma atualização na ferramenta Canva que, sendo bem sincero, eu não esperava por essa atualização. Agora nós temos camadas no Canva, isso mesmo, camadas. As camadas são muito utilizadas lá nos softwares da Adobe, como é o Photoshop, Illustrator, Premiere, enfim. É um recurso que possibilita um controle muito maior de todos os elementos da sua arte, principalmente quando você possui muitos itens na sua arte. Mas vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes e como você vai acessar esse novo recurso da ferramenta Canva. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente tivemos o evento Canva Criar, um evento onde o Canva apresentou diversas novidades, diversas atualizações sobre a ferramenta. E eu estou fazendo uma cobertura bem completa sobre o evento, explicando todas as novidades da ferramenta aqui no canal. Então, se você quer saber tudo o que rolou de novidade na ferramenta Canva, clique no botão inscrever-se para receber os novos vídeos. Será um prazer ter você aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar com você a tela do computador para mostrar todos os detalhes desse novo recurso das camadas. Então, vamos lá, pessoal. Como eu comentei recentemente, tivemos o evento Canva Criar, um evento cheio de atualizações e novidades da ferramenta Canva. Se você ainda não assistiu, assista, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que foi apresentado. Eu quero aproveitar e quero te pedir um favor. Nesse evento de lançamento, eu fui lá no vídeo e deixei um comentário lá nesse vídeo. Eu quero que você vá lá nesse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, deixe um like no comentário e comente embaixo também. Vim aqui pelo canal do Darlan, deixe um comentário lá. Vamos mostrar para a ferramenta Canva que o Brasil tem bastante força, que o Brasil está ligado em todas as atualizações, todas as novidades da ferramenta Canva. Conto com você. Mas então, vamos lá. Vamos falar como funciona esse novo recurso das camadas dentro da ferramenta. Anteriormente desse recurso, para fazer a ordem dos elementos dentro de uma arte, você precisava selecionar o objeto, clicar em posição e daí nós tínhamos o organizar para frente, para trás, para o topo. Então, você conseguia fazer essa ordenação. Só que dependendo de onde estava o objeto, ficava um pouco difícil de selecionar. Às vezes você precisava ir clicando com o Ctrl até chegar lá no objeto. Então, era um pouquinho difícil dependendo da quantidade de elementos que tinha na sua arte. Só que agora isso ficou extremamente simples. Você vai selecionar aqui qualquer camada, clica em posição e nós temos o menu camadas. Esse aqui é um menu novo. E daí, aqui filtrado por todas, você tem acesso a todas as camadas disponíveis na sua arte. O que é esse sobreposição? Quando você seleciona ele e tem uma camada selecionada, ele vai mostrar todas as camadas que estão em sobreposição a essa que você selecionou. Então, essa é a diferença. Se eu seleciono esse texto aqui, eu já tenho menos camadas em sobreposição. Vou selecionar aqui todas e daí é muito simples. Quando você clica na camada, ele já vai selecionar automaticamente o objeto referente aqui na área de trabalho. Então, tem aqui a imagem, tem a forma, o texto. E se você quiser fazer a ordenação, é muito simples também. Você pode clicar e arrastar e você já vai conseguir fazer o reposicionamento dessas camadas de uma forma muito fácil. É um recurso bem legal aqui, principalmente para artes maiores, com diversos recursos, diversos elementos. Clicando aqui nos três pontinhos, você também tem alguns recursos. É o copiar, copiar formatação. Temos aqui o alinhar a página, organizar para frente, para trás também. Temos o bloquear. Então, é uma funcionalidade bem legal que foi implementada na ferramenta Canva. Esse recurso aqui é útil? Sim, extremamente útil, principalmente para artes maiores, com muita quantidade de elementos. Eu comentei para vocês no início do vídeo que esse é um recurso que eu não estava esperando. Por quê? Porque, na minha opinião, esse aqui é um recurso um pouquinho mais avançado. Eu acho que ele é um pouquinho mais avançado do que somente aqui essa tem essa opção de organizar para frente e para trás. Ele é extremamente útil, principalmente para trabalhos maiores, só que para artes mais simples eu acredito que os usuários continuarão usando somente o organizar. Eu, particularmente, que trabalho com mais elementos aqui dentro, eu com certeza vou utilizar o menu camadas. Só que quem cria umas artes mais simples, um pouco mais enxutas, talvez não vão utilizar o menu camadas. Por isso que eu não estava esperando. Eu pensei que isso poderia vir futuramente, essa atualização. Mas está disponível, vamos aproveitar esse novo recurso e vamos usar nas nossas artes. Isso aqui vai facilitar muito a organização, a seleção aqui das camadas, dos elementos, para gente fazer um trabalho bem bacana usando o Canva. Eu achei bem legal, eu tiro o chapéu para essa novidade. eu quero saber o que você achou também, se você tira o chapéu ou se você não tira o chapéu. Deixa um comentário aqui no vídeo que eu quero saber se você gostou ou não dos recursos de camadas, se você vai utilizar ou não, se você acha que vai ajudar, se vai acabar atrapalhando. Eu, particularmente, vou utilizar esse recurso, mas eu acredito que os usuários que criam artes mais simples vão utilizar somente o de organizar. Essa é a minha opinião, mas eu gostei bastante do recurso. Quero saber o que você achou, também escreva aqui nos comentários. Bom, inclusive, se você é um usuário um pouco mais avançado e quer ter acesso aos recursos Pro da ferramenta Canva, aqui no canal você tem acesso a um link exclusivo que oferece o Canva Pro gratuitamente durante 45 dias. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, dá uma olhadinha depois. E só mais uma coisa, se você gostou desse vídeo, se gostou dessa atualização, deixa seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e como um bônus para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um link de um pack de templates do Canva. São mais de 500 templates que você pode acessar e baixar gratuitamente para usar aí no seu negócio, usar com seus clientes, enfim. São artes que eu mesmo utilizo e que você pode acessar gratuitamente. São mais de 500 artes. Dá uma olhadinha no link da descrição.